Valeu, show livre! Valeu, Clemente! Muito obrigado! É nóis que tá! Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, em nome do Senhor A minha amada, a minha família é o 9 de julho Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão, é a tempestade que vem Não sei se alguma coisa ver com um destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguei Um baianinho assim, que é o da perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rei disso, eu sei, o relógio não para Cara, ferida sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, dom, através do som Cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando o cara a sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Infraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração Tem que pra isso eu amanheço, adormino no chão Irmão, irmão Mas that's my way, and we go Esse é meu caminho, e nele eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas e na manhã o sol não surge Por trás das nuvens lisas tudo vai mudar A chuva passará e o tempo vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar Pra variar você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar Pra alimentar você Pra variar você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você Revolução, se aproxima, se prepare Regue, solda, mas mate a parte Nunca pare Encare a guerra de frente Mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes Sempre até o fim Olhe pra mim e vejo o quanto eu andei Envelheci, eis-me aqui Nunca abandonei Não quero ser um rei Não quero ser um zé Só quero minha moeda E a minha de fé Axé Comigo na fé Bandido O gueto sempre tem na frente O inimigo A polícia é racista Mais do que ninguém A favela entre o céu Inferno Jerusalém Lamenta Aguenta Enfrenta Batalha Violenta É a vida No fio Lá na balha A palha mundial Espiritual Fuzil É um texto dantesco De shake espetitil Você já viu? Sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro Pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar? Trabalhar e depois morrer? Pode crer Veja você As elite Na disposição Situação E no apetite Acredite Que você pode chegar No fim do arco-íris E um pote de ouro encontrar That's my way Can I go? Esse é meu caminho E nele eu vou Gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Pode crer Mas se o amanhe o sol não surgir Casas nuvens cinzas tudo vai mudar Sua chuva passará e o tempo vai abrir A luz do outro dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você Pra clarear você Pra proteger, pra inspirar, pra libertar você Pra cariar você, pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar, pra libertar você Pra cariar você, pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você Flique, Eduardo Flique, Guita, velho DJ Caffey, Simone Embral, Nego Jum, Dom Pichotti Flique, Salazar, Plique, Guita, Motherfucker, velho E D-I-R-O-C-K, contra nós ninguém será Jamais desistir, irmão Tamo junto, na missão Pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você Fechou, com Deus, é nós, na fé Irmão, quero ouvir My way, and we go Esse é meu caminho, e nele eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas se amanhã o sol não surge Por trás das montezinhas tudo vai mudar A chuva passa...